Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa toalha de lavabo. Uma toalhinha simples e delicada, que é bem fácil de fazer. Vamos para o nosso passo a passo? Para fazermos essa toalha de lavabo, vamos precisar de uma toalhinha de lavabo. Essa aqui que eu estou utilizando, ela é de qualidade muito boa, dessa marca aqui. Eu compro no Shopee, porque o preço é mais acessível do que nos armarinhos. Eu medi esse espaço que eu tenho livre de bordado aqui, que é de 11 por 31. Então, eu cortei um pedaço de tricoline 2 centímetros maior, 13 por 33. Vai sobrar 1 centímetro em toda a borda. Eu marquei com uma caneta que apaga com ferro, esse 1 centímetro. Utilize uma régua de pet-or, que pra vocês cortarem perfeitamente esse tecido aqui, a régua, ela facilita muito. Se vocês cortarem esse tecido aqui perfeito, o acabamento de vocês também vai ficar perfeito. Então, eu marquei 1 centímetro em toda essa borda aqui, e eu vou dobrar esse 1 centímetro pra dentro, em toda a volta. Depois que eu dobrar, eu vou vincar, vou passar com ferro, e vou alfinetar esse barrado todo aqui na minha toalha. Já alfinetei todo o meu barrado na toalha. Assim, vai ficar mais fácil quando a gente levar lá pra máquina pra costurar. E como detalhes aqui na borda, eu vou utilizar essas rendinhas aqui. Essa rendinha bem fininha, a gente chama de passa-manaria. Eu compro lá no site, nesse site aqui, onde tem muitas rendinhas e muitos passa-fitas bonitos. Então, eu compro pelo site, que mesmo com o frete, vale a pena a gente comprar. E aqui embaixo, eu vou colocar apenas 1 passa-fita já com a fitinha de cetim. Também é da mesma página, do mesmo site que eu mostrei pra vocês ali da passa-manaria. Então, aqui embaixo, eu só vou dobrar as pontinhas, eu queimei aqui, porque ele desfia um pouquinho. Eu vou dobrar, e vou colocar aqui embaixo. Vou dobrar a outra pontinha também, e vou colocar aqui embaixo. E aí, já vou passar uma costurinha em toda essa volta aqui. Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina, eu fazendo todas as costuras, pra vocês não ficarem com dúvida. E no momento que eu estiver costurando essa borda aqui, eu vou colocar essa passa-manaria pra dentro. Vou dobrar a pontinha aqui também, e já vou costurando ela aqui junto, na medida que eu for costurando o barrado. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma. E aí, já vou colocar aqui embaixo, eu 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 vou colocar aqui embaixo 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 embaixo embaixo, eu vou colocar aqui embaixo embaixo embaixo, eu vou colocar aqui embaixo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto